Onde você estava, quando eu fiz os limites da terra? Onde você estava, quando eu disse ao mar você só vai até aqui? Será que você sabe me responder por acaso? É o som da sua voz que a alva e as estrelas dão o seu brilho? Ou será que a sua voz tem o poder de controlar os animais e os mares? A meu filho, não dê ouvidos a mentes limitadas Há quem diz que fala em meu nome sem conhecimento algum Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre Eu serei Eu tenho todo o poder nos céus e na terra Seu cativeiro eu vou virar Não temas, eu sou o seu Redentor E por sua causa eu vou me levantar A meu filho, não dê ouvidos a mentes limitadas Há quem diz que fala em meu nome sem conhecimento algum Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre Eu serei Eu tenho todo o poder nos céus e na terra Seu cativeiro eu vou virar Não temas, eu sou o seu Redentor E por sua causa eu vou me levantar Sente o meu Redentor Está vivo Assentado No trono ele está Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre Eu sei quem é Eu tenho o trigo E nele eu sei que eu posso confiar Eu tenho todo o poder nos céus e na terra Teu cacifeiro eu vou virar Não tem mais, eu sou seu redentor E por sua causa eu vou me levantar Eu sou seu redentor, eu sou E vou me levantar